Atenção a igreja salvação de todas as nações sol da justiça que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento Já está cá em Tete com o pastor Edmo Carlos Tomás Então cuidado com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu um dia Esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja Ao som da falsa trombeta do evangelho Ensinamentos de homens teológicos e homens mundanos Sim, muitos deles feiticeiros que começaram a interpretar a Bíblia na carne A Bíblia não se interpreta na carne, tem que ser homens espirituais Cheios de espírito de Deus e que receberão o entendimento para poderem desmistificar a palavra do Senhor Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba Perto do tanque da FIPAG ou Banca Xambula Cultos presenciais todas as terças-feiras e quintas-feiras às 16 horas em ponto E nos domingos às 7 horas e 30 minutos Contacto 84034 8404 Que Deus te abençoe maravilhosamente em nome do Senhor Jesus Cristo Amém O tempo está em trigo Começa agora O programa A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Da inteira responsabilidade Da igreja a salvação de todas as nações Com o apóstolo Marcelino Mário Bento Ouviram a mensagem da cruz Quero ser a voz Igreja a salvação de todas as nações Igreja a salvação de todas as nações Quero ser a voz Que clama e não se cala E alerta a nação E o Senhor na paz Quero ser a voz Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Muita paz a todos os ouvintes da Rádio CIRTE Muita paz a todos os membros da igreja E a salvação de todas as nações Sol da justiça Boa noite Glória ao Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês Que estão em nossa sintonia agora Está a iniciar nosso programa neste momento Glória ao Senhor Jesus Cristo Que tem por nome a voz Que clama no deserto Programa este dia inteira Responsabilidade da igreja A salvação de todas as nações Sol da justiça Igreja essa nossa Que tem por líder fundador O apóstolo Marcelino Mário Bento Boa noite Aqui vos falo o vosso amigo Pastor Edmo Carlos Tomás Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui Para vos fazer conhecer A verdade A mensagem da cruz Que vos levará a salvação Glória ao Senhor Jesus Cristo Só para vos lembrar Que também temos outro programa Que tem passado Na Rádio Santa Vitória Todas as terças-feiras E quintas-feiras A partir das 21 horas Até 22 horas Todas as terças-feiras E quintas-feiras Temos o nosso programa Que tem passado Na outra Rádio Santa Vitória Vocês também estão convidados Para vocês Participarem Para vocês Fazerem parte Desse nosso programa Que nós temos feito Naquela Rádio Pois aqui está Há muitas Dificuldades Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo O pecado e o embaraço Diz a Bíblia Portanto Nós também Pois que estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhas Deixemos todo o embaraço E o pecado Que tão de perto Nos rodeia E corremos Corremos com paciência A carreira Que nos está proposta Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé O qual Pelo gozo Que lhe estava Proposto Suportou A cruz Desprezando A afronta E assentou-se A destra Do trono De Deus Considerai Pois Aquele que suportou Tais contradições Dos pecadores Contra si mesmo Para que Não enfraqueçais Desfalecendo Em vossos Ánimos Diga Amém Diga Amém Presta atenção Não somente A você Que está aqui E os milhares Que estão a acompanhar Agora Em direto Nós temos Uma carreira Proposta Uma carreira Para superar Temos um alvo Para alcançar Temos um objetivo Para atingir Até então Você só ouviu Que esta carreira Era você Alcançar As coisas Dessa vida Até então Quando te pregaram Esse capítulo O pastor Te mostrou Objetivos Terrenos Como exemplo Casamento Prosperidade Sucesso Fama Grandeza É a única coisa Que você aprendeu Mas Paulo Não falou Dessas coisas Quando ele fala Que Há uma carreira Que nos foi Proposta E que devemos Correr Com paciência Está a falar Que nós Temos Que correr Para alcançarmos A salvação Diga Amém Que é o fim Da nossa fé Paulo Paulo disse Que o fim Da nossa fé É a salvação Das nossas Almas O mesmo Paulo disse Que ele Buscava um alvo Não que Ele já teria Alcançado Esse alvo Mas não Uma coisa Somente ele fazia Que Havendo esquecido Tudo que ficou Para trás Ou que havia Ficado Para trás Então Ele prosseguia Para o alvo Paulo não tinha o alvo De ter dinheiro De ser famoso Abençoado Na área Y X Não Ele disse Que ele prosseguia Para o alvo E ele chama Esse alvo O alvo Da soberana Vocação Em Cristo Jesus Qual vocação? A vocação Da salvação É a mesma vocação Que Jesus Falou Muitos são Os chamados Mas são poucos Escolhidos Diga Amém Diga Amém Agora Paulo está a dizer Que temos que correr Com paciência Temos uma carreira Na live Não sei se é de quinta Ou segunda-feira Eu até fiz uma comparação No tempo dos contratados Até mesmo no tempo Do comunismo Eu vi o meu pai Era chefe da brigada Lá Nas fazendas de café Aí no Ica Quem é da minha idade sabe No Ica No Instituto de Café de Angola Então E sendo ele chefe de brigada Que no tempo do Colonial Chamavam-se Capataz Ele dava Empretadas Carreira A cada pessoa Olha O senhor Antônio Hoje Vai trabalhar daqui Até aquela árvore Na lateral Dali Até ali Era uma carreira Amém Se é para colheta Ou para capinar A pessoa Para ter o dia Trabalhado Tinha que completar A carreira Que o Capataz Então o chefe da brigada Que era o meu pai Propunha Amém A pessoa Que não Completava O objetivo Era considerado Como que Faltoso Um dia Que não era resistado Amém Amém E isso se chamava De carreira Agora Agora Quem nos propôs Essa carreira Não é o pastor Não é o propósito Que vocês Está a fazer Que o pastor Diz Não Fogueira santa Vamos no monte Não é essa carreira É a carreira Que Deus Propôs Qual De você Marchar Até entrar No céu Diga amém Por isso Paulo Disse Não que eu já tenha Alcançado isso Estava falando Paulo Que estava salvo Cheio do Espírito Santo Em outras palavras Paulo estava dizendo Enquanto estou na terra Ainda estou a caminhar Então não devo me considerar Como que alguém Que já Alcançou isso Mas uma coisa Eu sei Os meus pecados Os meus fracassos As derrotas Do passado Ficaram para trás Uma coisa Eu sei Eu vou Prosseguir Prosseguir Não é voltar para trás É avançar Eu vou Prosseguir Para o alvo O contrário É que Os alvos Antigos Eram as coisas Dessa vida Agora Eu estou A te mostrar Um alvo Como diz O povo brasileiro Muito bacana Sabe qual é o alvo? Entrar no céu É forte Rei da glória Tem que marchar O alvo Está proposto Está proposto Por Deus Jesus Cristo Que nos vocacionou Que nos chamou Jesus disse ao seu discípulo Não sei vocês que me escolheram Mas fui eu Que escolhi vocês Aleluia E nos escolheu para quê? Para irmos para o céu Mas estamos na terra E então nos deu uma carreira E ele nos disse Corra Mas Seja um campeão Não pare Não desista Avance Até No fim da tua carreira E o fim da nossa carreira É o dia Como se diz na oração do padre Até o dia Da nossa morte Amém Aleluia Enquanto estiveres na terra Ainda estás No caminho Enquanto estiver na terra Ainda estás Na carreira Enquanto estiveres vivo Com o corpo físico Você está a caminhar Mas o dia Que terminar O teu ciclo vital Aqui na terra Então Você terminou A tua carreira Se você Aprovou Completaste a missão O céu As portas Se abram E venham os anjos E levam o homem Mas os que reprovaram Na caminhada Na carreira Que lhes foi proposta Vêm os demônios Arrastam Sua alma Para baixo Diga amém Se existem alturas Também existem profundidades Diz a Bíblia Paulo diz Que aquele que subiu Acima de todos os céus É o mesmo Que antes Havia descido O que? Nas partes Mais baixas Do que? Da terra O que é isso? Inferno Aleluia E o mesmo Jesus disse Que o inferno Não foi criado Para os homens Mas sim Para Satanás E os seus anjos Mas por que Que os homens Estão aí para lá? Porque não venceram Na religião Te ensinaram Vencer E você Se tornou empresário O mendigo Se tornou empresário E um vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Porque Deus E comigo está Sou vencedor Quem sabe dessa canção? Havia derrota Nunca Jamais E o diabo De raiva Vai se derretendo Eu sou de Jesus Pecadores Pecadores Nas mãos De um Deus Que está bem Indignado Você vive em pecado Vocês são derrotados Por isso Paulo disse Que nós somos Atletas cristãos Cada um Daqueles Vocacionados Para o céu Ou então Que acertou Jesus Entrou no caminho Então é um atleta Está numa maratona Ele precisa correr Até cortar a meta Diga-me E Paulo mostra As condições Para essa competição Ele disse Todo aquele que luta De tudo Deve que? Se abester E o mesmo Paulo disse Que nós também Somos soldados De Jesus Cristo Defesa popular Você encontrava As mulheres A dançar Passava um dia A dançar A marchava Aquilo é a escravidão Muito grande Diz-a-me Aplauda Senhor Jesus Ok Nós somos Soldados De Jesus Cristo Não é para vir Para a igreja E fazer Jeogral Como é que se chama? Jeogral Somos Soldados De Jesus As crianças O que? Paulo diz Todo aquele Que é listado Para a guerra Não deve-se apressar Com os negócios Desta vida Porque senão Não vai agradar Aquele que o alistou Viu? O tema é o mesmo Alistados para a guerra Carreira proposta Quem que alista Os soldados Para a guerra? Jesus Quem nos propôs Essa carreira? Jesus E para nós Agradarmos Aquele que nos alistou Não devemos Nos apressar Com os negócios Desta vida Para nós vencermos Nesta batalha Como campeões Como atletas cristãos Não temos que nos apressar Com os negócios Desta vida Não temos que Aleluia Amar o mundo Mas sim Temos que Nos Abster Do mundo Que são todas as coisas E assim Venceremos E Paulo ainda acrescenta Eles também correm Eles quem? Os cristãos Desse mundo Os caídos Os ateus Os religiosos De todas as religiões Todo humano Está numa competição Por isso os derrotados Vão descer E os vencedores Vão o que? Deixa eu repetir Até então você Quando ouviu a palavra Vencedor Era só nas bênçãos O Senhor é o vencedor Não O vencedor é aquele Que entra no céu Amém? Isso vai entrar no céu Quem vencer o pecado Ouviu? Você pode Ter as tuas orações Respondidas E você que vivia Na casa de lata E hoje viveres No condomínio Você não venceu Se você não Largar o pecado Você pode ser O homem mais poderoso Você Que era o mais fraco Se tornaste o mais poderoso Por isso você vê A religião Ele tira exemplos De pecadores Para mostrar no altar Vai vir Ai Eu também fui assim Coitado influenciado Coitado marcelino Antigo marcelino Estava vir De uma igreja do diabo Influenciado Com o testemunho do mundo Eu já falei De Mike Jordan Já falei Ai Você já ouviu O chequei no mim Ai Porque não sei o que Ele passava a noite A incestar A incestar A incestar Um pecador Que foi para o inferno Para que Paulo Dizer Nós Estamos rodeados De uma nuvem De quem? De uma grande nuvem De testemunhas Quais são as testemunhas? De homens vencedores Quem são os homens vencedores? Que entraram na glória Aleluia Aleluia Não é O exemplo De um pecador Que foi fazer Pacto com o diabo Do Chicago Bulls Vocês conhecem O jogador Do Chicago Bulls? O Jordan Que fez pacto Com Satanás E se tornou milionário E traz esse exemplo aqui Olha Mike Jordan Não Está aqui A nuvem de testemunhas Começando Aleluia Começa com quem aí? Com Abel Que ofereceu Melhor dom a Deus Melhores dons a Deus Mesmo morto Até hoje Aleluia O seu sacrifício Fala Mas O Espírito Santo está a falar Não se esqueça O sacrifício de Jesus Fala mais alto Do que de Abel Mas ele venceu E noque O vencedor Que não andava Em pecado Aleluia Andava em santidade Porque a Bíblia Quando fala Que noque andava com Deus Andar com Deus Não pense que ele via Deus Estava lá ao lado dele Com o amigo dele Lá no mato Nós andávamos Dois amigos Bem agarrados Não Andar com Deus E andar no temor E em santidade Quem anda Segundo a palavra de Deus Esse anda com Deus E noque andava no temor E em santidade E diz a Bíblia Não viu o que? Não provou o que? A morte Porquanto Deus o fizer o que? O trasladar para si É forte barreira a glória Ok? Estamos rodeados De uma tão grande nuvem De testemunhas De homens que venceram Não de homens fracos Derrotados O mundo também tem Os seus erros Por isso Paulo disse Que eles também correm Mas a diferença É que eles correm Para receberem Coroas corruptivas Mas nós corremos Para receber Coroas incorruptivas A incorruptibilidade Da vida A vida eterna Eles também Têm prêmios Têm distinções Já vai começar No CC Mundial Vai ter uma equipa campeã Vai ter um melhor jogador Vai ter não sei quem O campeão O herói A guerra da Ucrânia Vai ter um vencedor Sempre assim E vão premiar Vão honrar os seus heróis Os heróis do 4 de fevereiro Eles também honram Mas os prêmios Que eles recebem É de quê? São corruptíveis Prêmios Que apodrecem O que foi distinguido Ontem Hoje É vexame É vergonha É humilhação Se não é aqui na terra É no inferno Na live Parece que é ontem Deu um exemplo De um homem Que foi Um homem Muito idolatrado Aqui nesse país Mas terminou Em vexame Coroa Corroa que? Corruptível Hoje não quero falar o nome Ok Mas o vencedor Vai receber Uma coroa Da incorruptibilidade Que significa Vida eterna Um prêmio Que não vai apodrecer Que ninguém vai roubar Um prêmio Onde a ferruge Não vai enferrujar Um prêmio A traça Não vai roubar Um prêmio Que o ladrão Não vai roubar Mas os prêmios Da terra Terminam com vergonha Os que te bajulam hoje Os que vão te atirar pedra Os que te levantam hoje Os que vão te jogar na terra Os que te glorificam hoje Os que te vão humilhar Amém Eu até dei um exemplo Se vocês não viram O jogador mais aclamado Para esta história de Portugal Mas foi quem, né? O conhece? O exébio Terminou na cadeira de roda Alhempurado Se você falasse lá em Portugal Que o exébio era moçambicano Os turcos iam te bater Ele falou Exébio novos Exébio novos Mas Será que esta honra Foi até a morte? Antes de morrer Já era honra Não sei ninguém E agora no inferno Eu falei ontem na live Eu falei Estás a ver o quem? O Mike Jackson Os demônios que vão lhe atormentar Vão das traseiras Vão assim E a cantar É ma samba, ma samba, ma cusa É ma samba, ma samba, ma cusa Ouviu? E você está a pensar o quê? Ele está a dizer Sim, senhora Está a gritar Pare Não quero ouvir isso Isso é o que me trouxe aqui Diga amém Aplauda, Senhor Jesus Cristo Não tem ma samba, ma samba, ma cusa Não tem nada Morreu como um derrotado É um renovo abominável Diga aleluia Por isso é uma carreira Que está proposta Para você correr Porque o diabo Está a lutar Para você tropeçar O diabo está a lutar Para você desistir O diabo Está no teu caminho O teu pé, aliás Para tentar te impedir Mas você deve correr Até cortar a meta Para ser um campeão E ouvir a sua voz A ser chamada no céu Entra no gosto do teu pai Oh vencedor Oh campeão Os atletas Os atletas cristãos Agora Paulo diz Tem duas coisas Que nos derrotam O pecado E o embaraço Aleluia Ele diz Que nós estamos Rodeados De uma grande nuvem De testemunho Então Precisamos Correr Com paciência Evitando Deixando Todo o pecado E embaraço Deixa eu falar Primeiro do pecado O pecado É a derrota Dos seres humanos Quem é o derrotado É o pecador Quem anda em pecado É o derrotado Quem pecou Foi derrotado Agora Enquanto estás na terra Você pode se levantar Sim Você caiu E arregaçar as mangas E se arrepender E confessar Teus pecados E de todo o coração Não é aquela confissão Lá do Confertório Da igreja católica Volta lá Seu padre Pequei Absorvição Seu padre Pequei Absorvição Não São remorsos Se arrepender E falar Como Paulo Tendo esquecido As coisas Que ficaram Para trás Eu prossigo Para o alvo Da minha soberana Vocação Em Cristo Jesus Pois as coisas Velhas Devem passar E tudo tem Que se fazer Novo em você Porque você Tem que ser Uma nova criatura Nova criatura Nova criatura Glória Glória a rei Jesus Para você vencer E entrar no céu Mas quando nós vivemos em pecado Já somos derrotados Não seremos derrotados Já fomos derrotados Porque o pai do pecado é Satanás Como está escrito Alegraivos aos céus Alegra-se Por quê? Porque disse que Aquele Que acusava os nossos irmãos Já foi expulso E ele disse E ele os acusava Quem sabe? De noite e bebida Pedro disse que O diabo anda a nossa volta Rugindo como leão Em busca de quem ele matar O tentador Está sempre procurando Oportunidades Para te tentar Para te deixar cair Agora Se o que está de pé Ele está de perseguir Para te deixar cair O que já caiu Escravo Diga amém O forte Para o rei da glória O pecado Enfraquece As nações O pecado Enfraquece Famílias O pecado Enfraquece Igrejas O pecado Enfraquece Os humanos Porque o salário Do pecado É a morte Onde há pecado O diabo tem Liberação Preste atenção Liberação Para exercer O seu ofício Jesus Disse aos seus discípulos Vamos nos levantar E vamos daqui Porque se aproxima Quem? Quem? O príncipe O príncipe Deste mundo Mas Jesus disse Eu não tenho Parte com ele Ele não vai encontrar Nada em mim Jesus estava a dizer o que? O diabo está a vir Mas como eu não estou em pecado Vai me fazer o que? Só para vir assistir Amém? Jesus estava a dizer Ai de mim Se tivesse pecado Ele se aproxima Para vir atacar Para dar bofetada Para destruir Ele só sabe fazer As três coisas Que vocês já conhecem Já te ensinaram isso Todos os crentes Conhecem esse versículo Essas palavras E declaram O diabo veio Um, dois, três Para que? Todos sabem Mas quem tem temor Quem teme Quem procura Não ser matado Quem procura Não ser roubado Quem procura Não ser destruído Está a pensar Que é só falar É vir para a igreja É pregar Está a pensar que Não Onde há pecado Ele tem a liberação De fazer isso De matar Roubar E destruir Digam amém Por isso Precisamos Aleluia Andar em santidade No temor a Deus Para não darmos lugar Ao diabo Diz a Bíblia Para nós Não darmos lugar Ao adversário Quando você peca Você abre porta Para o diabo Atacar A tua vida A tua família A tua casa Destruir teus sonhos Teus negócios Tua saúde Tudo Por isso A necessidade De andar No temor De Deus A necessidade De amar A palavra De Deus A necessidade De guardar A palavra De Deus E assim Você falará Como Jesus Pode vir Eu não tenho Parte contigo E ele virá E não vai achar Nada que é dele Veja só o que Paulo fala Quando nós Andamos no Espírito Você repete Várias vezes Repete isso Te ensinaram isso Mas isso não se aplica Para todos Nenhuma condenação Para aqueles Estava acabado de falar Ao jovem que falou comigo Aí atrás Nenhuma condenação Não, não é ele É outro Nenhuma condenação Para aqueles Que estão o que? E Paulo especifica Quem são os que estão Em Cristo Jesus Veja como eu explico tudo Paulo disse Os que estão em Cristo Jesus São aqueles que andam no Espírito E não o que? Na carne Mas na religião Vos ensinaram a estar em Cristo Jesus É você estar na igreja Foste batizado Fizeste confissão pública Eu aceito Jesus Não O facto de você pregar Cantar Estar na igreja Orar Jejuar Isso não mostra Que você está em Cristo Jesus Somente estão em Cristo Jesus Os que andam no Espírito Sabe o que é andar no Espírito? Andar no temor de Deus E em santidade e presa Ou vós que levais os vasos do Senhor Quais são os vasos do Senhor? Pode ser ministério Dons O Espírito Santo em nós A palavra de Deus São vasos Ou vós que levais os vasos do Senhor Acrescenta Santificai-vos É forte da reina Santificai-vos Ouviu? Então o pecado é a derrota dos povos Pensa que o pecado mata Não é assim Ô Neuza Neuza me encontrou Ele no quarto E eu vi a morte nele Ele falei a mesma coisa Que eu falei na mãe dele Ficou com medo Ele falou Olha Tais morto E eu falei Eu falei isso na tua mãe E a tua mãe já morreu Porque não me obedeceu Se você não me obedecer Serás a próxima vítima Saiu daqui Foi deixar lá as canecas Quebrou tudo Quebrou as minicaias Quebrou os feitiços Quebrou tudo Quebrou as brincadeiras E ficou curada E a morte o quê? Fugiu Eu vi Sabe que eu vejo Quem vai morrer? Você que não pode estar a falar Diga aleluia Bem forte para o rei da glória Mãe dele Mãe dele lhe falei Lhe falei Em plena pregação Vão te matar Arrependa-te Ele ainda riu Não estou a falar mal da vossa mãe então? Então aí o filho dele Eu só aposto também Aposto me dá muita graça Muito xalá Xalá E eu repeti a filha Eu falei isto Na tua mãe Vejo mesmo O que eu vi Na tua mãe Arrependa-te Ó mulher E ela foi rápida Jesus disse Quando você estiver a andar Aleluia Com seu inimigo Para ir ao magistrado Ouviu? O direto Jesus Não passou na escola do direto É Rufino Jesus falou de filosofia Nas suas palavras Você encontrava a ciência Aliás a ciência tem inspiração Em Jesus Cristo Você não sabia Na Bíblia Quando você estiver aí No caminho Com teu inimigo Ao magistrado É melhor você se apressar E fazer paz com ele Você sabe que você Roubou a galinha dele E está a insistir Não Vamos mesmo Vamos Vamos no tribunal Vamos mesmo Você roubou Vamos mesmo Vamos mesmo Epa É melhor você pagar a minha galinha Não Vamos Vamos Jesus disse Quando você chegar ao magistrado O magistrado vai te julgar Vai te condenar Vai te entregar a quem? Ok? Ao Meirinho Esse termo é São Meirinho vai te encerar Na cadeia Meirinho é o diabo Amém? Eu forto a reina Viu? O que é isso? Arrependimento Tem que ser rápido Você está em pecado Tem que ser rápido Para se arrepender Você caiu Tem que ser rápido Para se arrepender Porque você não sabe O dia da manhã Sabe lá se você vai morrer Essa morte É o julgamento do homem Se você não sabia Do homem pecador Todo homem pecador Quando morre Foi julgado E cortado E cortado Aonde? Da terra Isso que João Batista Falou O machado Está posto A raiz das árvores É o julgamento De Deus Já não haverá Mais chance Para quem foi cortado Quem foi julgado Mas enquanto Estás na terra É melhor Se apressar E se arrepender E fazer paz Com Deus Como é que nós fizemos paz com Deus? Quando nós nos arrependemos Dos nossos pecados Quando nós Confesamos nossos pecados E os largamos Então Vai se restabelecer A comunhão A paz A aliança O casamento Com Deus E o que estava caído Levanta O morto ressuscita Acorda Mas é pena Aqui não estão As pessoas não estão acordadas A dormir não Só acorda Quem está dormindo Aqui as pessoas estão mortas Então não é acorda Ressuscita Todo aquele que ouvir A voz do filho do homem Vai ressuscitar Disse quem? Jesus Um fortaleiro da glória Então não brinque com o pecado Depois as pessoas Ficam a procurar A causa dos problemas Não Não procure Eu começo a rir Começo a rir Quando ouço Alguém morreu Não O culpado é fulano Não Não pode A mulher dele Não Não sei o que Eu começo a rir Bem falou O apóstolo meu O Judas Ele disse Que os humanos São como animais Irracionais Que vão ser presos Nas armadilhas O que? Alguém me ligou E disse Como é que estás? Eu falei Eu estou bem Estás bem? Se a nação está triste Eu disse O que? O salário do pecado É a morte As coroas Corruptivas Apodrecem As distinções Os prêmios Desse mundo Terminam Mas o prêmio De Deus É eterno Diga Amém Aplauda Senhor Jesus Cristo Biri Kuna mungu Kuzuru Ndipopa Baruangu Zifunikana Kutimuve Mujiteweza Mafalash Kulumusi Momemona Kubbat Sapanopali Nabusawatu Nakulu Wanyumberto Auzimo Apostolo Marcelino Mario Bento Legani Kuna Mizika Na mapunso Yapeze Legani Kuna Mizika Na mapichiro Yense Yapeze Umembagustani Yumbazano Zauzimo Yomwe kutengelani Kujahena Azinjo Yimwepo Muziwa Mweo Anu Akulatiza Kale Akukuzi Sani Yimwepo Mweo Anu Yagulewa Kuti Yimwepo Ndimuelini Mwana Mungu Mungalakala Mwana Mungu Mungalakali Na mpicha Zensene Zomu Kumanika Nazo Yimwepo Mwepo Mwepo Nizina Local Yimwepo Mbapemba Mungu Koma Pindu Zapuno Zensene Zomununga Mbasiti Kuna Antu Ala Mwampam Mfuna Yimwepo Yimwepo Nizina Nizina Mwana Mwana Mwishikala Mwishikala Mwambapo Mwishikala Mwepo Mwishikala Mwafoya Mwishikala Yimwepo Mwambasayan Mwepo Mwengu Mwambabani Yimwepo Mwifuna na mzika Zibwe Basa Na Mpando Zibwe Basa Na Zina Mwambasidu Yimwe Nizina Mwengu Mwengu . E aí, o que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? E aí, 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 o que você quer dizer? 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 E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. Consigo A nossa igreja é a salvação de todas as nações Sol da justiça Por enquanto nós estamos aqui na cidade de Tete Estamos em Maroeira Estamos também em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Em breve já vamos estar Na Vila do Songo e assim também Em Chitima Glória ao Senhor Jesus Cristo Os dias de culto Glória ao Senhor Jesus Cristo Dos cultos que nós temos tido Louvado seja Deus Todas as terças-feiras Todas as quintas-feiras Aqui na cidade de Tete Tem sido as 16 horas em ponto Todas as terças-feiras Quintas-feiras Temos tido os nossos cultos presenciais Glória ao Senhor Jesus As 16 horas em ponto Todos os domingos Temos tido o nosso culto presencial A partir das 7 horas e 30 minutos Louvado seja Deus Então em Maroeira Temos tido os nossos cultos presenciais No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras também A partir das 14 horas e 30 minutos Todas as terças e quintas-feiras 14 horas e 30 minutos Em Maroeira Nos domingos Glória ao Senhor Jesus Cristo Em todas as nossas igrejas Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Ponte Os nossos cultos presenciais Iniciam às 7 horas e 30 minutos Localização da igreja Aqui na cidade de Tete Você procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Perto do tanque da FIPAG Você pode chegar no tanque da FIPAG Você pode chegar na banca Xambula Ou banca Rainha da Brisa Ou você pode chegar no mercado Em Amise Ou Escola Lázaro Vinho Ou mesmo você pode chegar no mercado Em Sango Usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Eu vou mandar alguém Para vir te buscar No lugar onde você possa se encontrar Glória ao Senhor Jesus Cristo A nossa igreja em Maroeira Está bem perto do mercado de Maroeira Para quem conhece aquele lugar Você chega no mercado de Maroeira Então usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Maroeira 7 horas e 30 minutos Todas as nossas igrejas Nos domingos Nossos cultos presenciais iniciam Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Então em Chirose Ponte Você procura chegar no mercado De Chirose Ponte Usando o contato Que daqui a pouco também Já vou ditar você Chegará até a nossa igreja Que está em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Todo poderoso Guarda com você este contato aqui Que te levará para que você possa chegar Até a nossa igreja Salvação de todas as nações Sol da Justiça Que tem por líder e fundador Nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Louvado seja Deus 84034 8404 Repito o contato 84034 8404 Repito o contato 84034 8404 8404 Glória ao Senhor Jesus Cristo Todos os nossos cultos presenciais No meio da semana Aqui na cidade de Tete Todas as terças-feiras Quintas-feiras 16 horas No domingo Aqui na cidade de Tete 7 horas e 30 minutos Maroeira Todas as terças-feiras E quintas-feiras Nossos cultos presenciais No meio da semana 14 horas e 30 minutos Em Xirose Ponte no meio da semana Ainda não temos cultos presenciais Apenas No domingo Tem sido 7 horas e 30 minutos Que é o mesmo horário Em todas as nossas igrejas Salvação de todas as nações Sol da Justiça Aqui nesta província de Tete Glória ao Senhor Jesus Cristo Então Temos nossos programas Que passam aqui neste lugar Nesta rádio Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Temos tido o nosso programa Que passa aqui neste lugar Aqui A partir das 22 horas e 10 minutos Até 23 horas e 10 minutos Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Os nossos programas Passam aqui Neste lugar A partir das 19 horas em ponto Até 20 horas em ponto No domingo O nosso programa Passa aqui de manhã A partir das 8 horas em ponto Até 9 horas em ponto A nossa igreja está quase Em toda esta nação moçambicana Basta usar esse contacto aqui Eu vou te ajudar Para você poder assim Conhecer o pastor Que estiver perto com você Na província Onde que você Se encontra Glória ao Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Glória ao Senhor Jesus Amém Em meio às trevas Quero ser a tua luz E no silêncio Quero ser a tua voz Anunciar A salvação Aos que não Ouviram a mensagem Da tua luz Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que a unção Seja derramada Quero ser a voz Que clama e não se calma E a renda a nossa mão Que o Senhor não se calma Quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Eu quero ser a voz Quero ser a voz, que clame e não se cala, e alerta a nação, que o Senhor não tardar. Quero ser a voz, eu quero ser a voz, eu quero ser a voz. Quero ser a voz, eu quero ser a voz.